Música Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Piven, clínica de cirurgia plástica. Hoje nós vamos falar no que existe para rejuvenescer o pescoço. São tratamentos, é cirurgia plástica, fios, o que temos? Basicamente, tem três linhas maiores de tratamento do pescoço. Eu vou começar falando de tratamentos estéticos. Os que melhor funcionam são tratamentos baseados em infravermelho e radiofrequência. São tratamentos que estimulam a produção de colágeno na derme. Então eles vão provocar um rejuvenescimento, um retencionamento da pele progressivo, conforme o número de sessões. Normalmente sessões de 15 em 15 dias, de 6, 8, 10 sessões. No caso da pessoa ter preenchimento de mandíbula, ela pode fazer a radiofrequência do pescoço? A radiofrequência deve, normalmente, o preenchimento é feito na mandíbula. Ah, tá. Mas ela tem que avisar o profissional. Ela tem que avisar. A gente evita fazer a radiofrequência exatamente na área onde tem o preenchimento. Então a gente faz da zona do preenchimento para baixo, que é onde normalmente a flacidez é maior. Então, se evita, a radiofrequência, o preenchimento, se evita fazer com as mulheres grávidas, inclui a papada e toda a região do pescoço. Um tratamento que funciona bem, as mulheres gostam, pode pegar só durante o tratamento, é bem tranquilo de fazer. Não dói, são sessões rápidas. E o paciente faz trabalhando, o trabalho é mesmo tipo. Fica vermelhinho durante uma meia hora, mais ou menos depois da sessão. Esse é um dos tratamentos. O outro tratamento que também não é esse último, que a gente até já comentou em programação de fios de sustentação, são os fios de sustentação. E se passam dois fios de cada lado nessa direção, e a gente tensiona aquela sobra de pele que acontece aqui. Funciona bem para casos onde a pessoa não pode se operar, onde o problema não é tão grande assim. Sim, é uma flacidez inicial. Ou pacientes que já se operaram e ficou uma sobrinha, funciona bem. Anestesia local, se faz na própria clínica, a recuperação é boa, não dói. Tá. Terceiro tratamento é o tratamento cirúrgico. Que pode ser feito só no pescoço. Tem muita gente que acha que se fizer a plástica de pescoço tem que fazer o rosto junto. Dá para fazer em módulos, tá? A gente pode fazer uma mini plástica de rosto, nos casos que não tem problema. Quando o problema é o pescoço, a gente pode fazer uma plástica restrita ao pescoço. Só no pescoço. Cicatriz é atrás da orelha e dentro do cabelo. Tá. Então a cicatriz praticamente não se vê. É um tratamento muito discreto. Tem pessoas às vezes que não querem mexer no rosto, mas não gostam do pescoço. E faz muita diferença. Durante a consulta o médico diz, olha, o teu pescoço passou do ponto que alguns tratamentos estéticos podem te ajudar. O caso vai ser melhor tratado com uma cirurgia. E às vezes a paciente fica receosa de tratar todo o rosto. Às vezes ela quer simplesmente uma melhora no pescoço. Então se faz muito plásticas restritas ao pescoço, a cicatriz fica bem escondidinha. A recuperação é tranquila. A anestesia é local e sedação. Faz bastante diferença, não é, doutor? Faz bastante diferença. Porque tem pessoas às vezes que tem até a papada e dá uma ideia que a pessoa é mais gorda do que é. É uma situação muito comum. As pessoas que têm um rosto que ainda não envelheceu tanto ou que já recebeu algum outro tipo de tratamento, fios, preenchimento, laser e que o rosto está mais ou menos adequado e o problema é o pescoço. O pescoço, em alguns casos, responde melhor com cirurgia. Nós falamos direto aqui da clínica do doutor Carlos Cuirin de Cirurgia Plástica. Na semana que vem ele está de volta conosco. Obrigado.